Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo agora vai ser bem curtinho mesmo, eu prometo. É porque eu agora quero só dar uma ideia para vocês quanto é que está sendo o meu faturamento aqui no Agapul, tá? Quero mostrar para vocês, eu estou já na tela do faturamento, do faturamento diário, tá? Mas para vocês terem uma ideia mesmo, vocês poderem tirar as conclusões de vocês, tá? Só assim, a grosso modo, eu estou plotando mais ou menos 1TB por dia, tá? Aqui no meu suor, vocês estão vendo que eu estou com 7, ontem eu fiz só 7 plots, mas é porque ele fez esse plot hoje, tinha acabado de dar meia noite, então na verdade eu fiz 8, e na verdade eu tenho capacidade de fazer 9, tá? É porque eu fiz outras coisas no PC e tal, né? Eu já expliquei mais ou menos para vocês, meu número é 9 plots, tá? E aí eu ainda tenho outro PC que faz 2 plots por dia, então na verdade, na verdade eu faço 11 plots por dia, tá? Se vocês olharem aqui, eu estou com quase 27 teras de plots, tá? Então, assim, dá para vocês terem uma ideia, lembrando que eu acabei de transferir 1TB de plot para cá, então, eu não tinha, né? Isso tudo eu tinha, vamos supor que hoje, durante o dia, né? Eu trabalhei hoje com mais ou menos 25.5TB de plots, tá? Agora, mostrando para vocês aqui, aqui, pessoal, então olha só, para vocês terem uma ideia, né? Então, como é que eu estou, como é que está a minha situação nesse momento, tá? Basicamente, para vocês terem uma ideia, eu vinha ganhando quase 0.02 ao dia, né? Desconsiderem aqui, por exemplo, vocês vão ver que um dia, por exemplo, que eu já fiz, aqui eu fiz 0.016, depois 0.0109, depois 1.6, mas aqui foi aqueles dias que eu tive problema, que estava reiniciando e tal, mas assim, do dia 23 para cá, eu estabilizei, tá? Então, do dia 23 para cá, eu consegui parar aquele negócio de toda hora reinicializando, tá? Vocês estão vendo aqui que no dia 23, 0.19, no dia 24, 0.19, no dia 25, 0.17. O tamanho da mainnet está crescendo e eu não estou conseguindo plotar na velocidade do crescimento da mainnet, né? Se a gente analisar que eu tenho 25TB e 1TB a mais, né? 25 para 1TB é basicamente 25, não, 25 para 1TB é 4%, né? 4, 4, de 4 a 5%, então é muito pouco, né? Muito pouco comparado com o crescimento da rede, tá? Então, assim, na prática, pessoal, eu, a gente tem conhecimento disso, né? Que seria muito difícil eu conseguir crescer na mesma taxa de crescimento da mainnet, tá? Mas, o importante aqui para vocês saberem, tá? Para vocês tomarem as decisões de investimento de vocês, tá? É o que eu estou ganhando com o que eu tenho de plots, tá? Então, considerem, pessoal, que hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro com 25,5 mais ou menos, Eu transferi os plots agora, estava em outra pasta Aqui, peraí, vamos voltar para a revenue Não, não é revenue, não Opa, contribution Distribution Aqui, nesse dia aqui, eu estava com 24,5 mais ou menos Nesse dia aqui, eu estava com 23,5 mais ou menos Então, vocês estão vendo, assim, que eu cresci bastante o meu número de plots Mas o valor que eu estou ganhando não está crescendo, tá? Só, na realidade, está diminuindo, né? Pessoal, vamos rapidamente considerar, assim, vamos considerar, grosso modo, 250 plots, tá? Para a gente poder fazer uma conta bem fácil aqui Então, 250 plots 0,17 0,17 Para arredondar O valor do chia Acabei de fazer essa busca aqui no Google Está 842 dólares Vocês viram que subiram Subiu bastante hoje Ontem estava 600 e poucos dólares Ontem, anteontem Deu uma boa caída Acaba oscilando junto com o Bitcoin, né? Então, vamos fazer uma conta rápida aqui 842 vezes 0,017 14 dólares Não é muito Mas é um dia, né? É por dia Então, vamos pensar Que se eu conseguisse manter esse valor pelo mês Então, vamos colocar 30 A gente está falando de 400 dólares Então, é um valor bem razoável E, basicamente, eu estou Eu tenho, basicamente, 25 teras Então, assim Então, assim O que vocês precisavam Com essa conta aqui O que vocês precisam fazer? 14,31 Dividido por 25 teras Ele está remunerando mais ou menos 57 centavos por terabyte Por que eu estou fazendo essa conta? Pessoal Para vocês tomarem as decisões de vocês Em termos de investimento Vocês vão saber Se para vocês Está valendo a pena investir em alguma coisa Não vou nem falar Comprar hardware Porque O hardware vocês vão Depois vocês vão comprar Depois vocês vão poder vender Vocês, de uma maneira ou de outra O hardware de vocês Eles, em tese Isso não Vocês vão ter muito tempo Para diluir esse valor Mas, por exemplo Quem quiser, por exemplo Comprar plots Por exemplo Então, isso daí É uma situação Eu até fiz um vídeo Eu não recomendo Comprar plots agora Eu recomendo Comprar plots Só depois Da atualização da blockchain Porque Se vocês comprarem plots agora Esses plots Que vocês comprarem Não vão ser Farmáveis Nas pools Então Não acho Que vale a pena Tá bom, pessoal? Então, assim Só para mostrar para vocês Isso O vídeo vai ser bem curtinho Mesmo Vocês podem ver aqui Que eu já estou Com 0.12 Ou seja Mais 0.73 Aqui Eu já consigo Fazer um saque Então, eu acredito Que em mais ou menos Uns 4 dias Talvez 5 dias Dependendo Se o faturamento Cair muito aqui Eu já vou conseguir Fazer um saque Olha que legal Então, assim Estamos torcendo Vamos torcer Para dar tudo certo Esse saque De 0.2 Já é um valor bacana Se a gente analisar aqui 0.2 Vezes os 840 Que eu acho que é o valor Já dá 168 dólares E isso foi em aproximadamente 10 dias Um pouquinho mais de 10 dias Porque eu não Estava com o meu gás todo Não estava com todos Os meus plots aqui Se a gente analisar aqui No distribution Isso aí Vocês vão ver que os primeiros Aqui eu estava com plot nenhum Praticamente Eu tinha meia dúzia de plots Eu estava testando Eu estava literalmente Testando o Hpool Aí um belo dia Eu falei assim É, eu não vou ganhar nada No solo mining E aí eu descobri Que de fato A gente não A gente não ia conseguir Usar os nossos plots Já Dos atuais plots Nos pools novos A gente ia ter que Replotar tudo de novo Quando eu descobri isso Eu falei O que eu estou fazendo Com esse monte de plot Aqui em solo mining Eu falei Vamos colocar tudo no pool Pessoal Esse vídeo fica por aqui É mais para vocês Dar uma ideia para vocês Vocês podem agora Fazer as contas de vocês Fiquem à vontade De fazer qualquer pergunta E precisando Qualquer dúvida Qualquer coisa Vocês podem deixar aí Eu costumo responder Todas as perguntas Se vocês gostaram do vídeo Deixe aquele like Se vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo Sigam a gente no canal E cliquem no sininho Para vocês serem notificados Quando a gente lançar Novos conteúdos Tá bom? Pessoal Um grande abraço E até logo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau